Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo sobre recuperação de arquivos no Android, tá? Recuperação de fotos. Primeira coisa, pra quem não tá entendendo essa interface aí, isso é assim um Android, tá? Um telefone que eu tô, um S7, da Samsung. Eu coloquei uma launcher diferente nele, é só personalizar, tá? Esquece a questão dessa aparienciazinha aqui, que é um Android como qualquer outro. Quem quiser ver sobre essa launcher, tem link na descrição aí. Bom, vamos lá então. Eu arrumei o aplicativo aqui, pra gente poder fazer o recovery, né? Recuperar fotos apagadas, tá? Vou abrir aqui, chama foto recovery. Beleza? Primeira coisa, eu vou mostrar já como baixa ele, que é bem facinho de achar. Só a gente vir aqui no Google Play, na Play Store. E a gente pode colocar ali, foto recovery, já apareceu já o nome, pra mim aqui. E ele tá aqui, pessoal. Eu instalei isso aqui pelos reviews que eu li, e pela nota que ele tinha, tá? Bom, vamos lá. Eu vou vir aqui então, e vou dar um scan, olha que eu abri o aplicativo. E ele vai me pedir permissão pra usar aqui, eu vou permitir. Ele realmente precisa dessa permissão pra trabalhar, pra funcionar. E é o seguinte, eu não sei o que vai aparecer de foto aqui, galera. Mas vai provavelmente tá borrado pra vocês, pelo seguinte fato. É um telefone que não é meu, era da minha esposa. E eu não sei quais fotos vão aparecer aqui. Eu tô vendo algumas fotos pessoais, não vão aparecer pra vocês. Mas enfim, tem bastante foto aqui. Deixa eu parar no lugar que eu consiga mostrar. Alguma coisa que não tenha nada muito pessoal. Aqui, por exemplo. Pronto. Esborrou. Tem essa pancada de foto aqui. Eu vou tentar recuperar essa foto aqui, por exemplo. Propaganda tem sim pra caramba. Opa, tinha aberto e eu não vi. Propaganda tem sim pra caramba, galera. Mas olha só, é um aplicativo gratuito, né? Selecionei a foto, se eu quiser recuperar ela. Vou clicar naquela setinha pra baixo ali com download, tá vendo? Eu posso ver em qual arquivo, em qual pasta. Vou compartilhar. Vou clicar aqui então e falar que quer fazer um recovery dela. Eu vou dar um ok. O recovery foi feito. Pelo menos esse aplicativo aqui nos dá a opção de tirar, né? Os... Os... Como chamam? As propagandas, né? Vamos ver se deixa eu começar o trial aqui por três dias. Não, tem que pagar. Os caras malandos, né? Enfim... Eu recuperei aquela foto. Agora vamos atrás dela pra ver se a gente acha ela na galeria. Ele criou pra mim aqui um álbum. Foto recovery. E a foto tá aqui. Meio borrada, meio esquisita, mas tá. O fato, pessoal, é que eu não sei se essa foto aqui, aonde que ela pegou, se ela pegou na internet, se já tava com a minha qualidade. Tá? Então, acontece esse problema. Vamos tentar recuperar aqui um bocado de foto de uma vez. Que eu nem sei o que que é. Deixa eu ver a foto da Cleopides. Parece aqui. Cadê a mocinha bonitinha? Sumiu. Sumiu. Eu vou recuperar uma foto que eu sei que ela tirou, né? Uma selfie aqui da galeria, porque aí eu sei que vai ter uma qualidade um pouco melhor. Não é foto de internet, nem nada do gênero, tá? É... Bom... Tá aí. Eu vou clicar aqui embaixo agora, aqui na setinha, pra recuperar. Vou dar um OK. E pronto. Já mostrou a mensagem que tá recuperado ali, as sete fotos. E aqui elas aparecem. Da sete, nem todas apareceram, tá? Já mostro pra vocês. Eu quero ver só o tamanho dessa foto aqui, pra ver se recuperou. Bom. É, recuperou algumas fotos. Outras não recuperaram, tá vendo? Uma, duas, três, quatro fotos não foram recuperadas. Quatro fotos de sete. Eu só recuperei três, né? Menos 50%. Mas, galera, agora eu vou falar um pouco sobre como funciona o recovery. Bem rápido, tá? Porque eu já tenho um vídeo sobre isso no canal. Eu deixo pra vocês na descrição do link aí. Que é o seguinte. Você tem um disco, um cartão de memória, o que for, tá? De armazenamento. O sistema vai salvando os dados ali. Via de ré, quando você manda apagar, principalmente antigamente, o disco magnético, né? Ele não apaga o dado. Ele não vai lá. A agulha não vai lá e apaga o dado no disco dentro do HD. Ele simplesmente vai lá no índice que existe em todo armazenamento. Fala só aquele pedaço. Aqueles arquivos ali, ó. Apaga a entrada deles aqui no índice porque eu já não quero mais saber deles. Então, o arquivo fica no lugar ainda. Só não tem um índice pra você achar ele. Onde começa e termina cada pedaço, que ele fica espalhadinho, etc e tal. O fato é, se você apaga uma coisa e continua usando o celular e salva mais coisa e essa coisa foi salva no mesmo lugar ou em partes do mesmo lugar onde aqueles pedaços estavam, realmente não dá pra recuperar. Isso é difícil de ser feito ou até impossível em algum certo ponto, até por profissionais da área que cobram aí milhares e milhares de dinheiros, tá? De moedas correntes do seu país pra poder recuperar. Então, é uma coisa um pouco complicada e sem garantia de funcionamento. Segunda coisa que eu reparei nessa foto aqui, agora desborrou, o tamanho dela, 65K, tá? 720x720. Se eu vier aqui na galeria pegar uma foto típica desse telefone, uma selfie típica, ela vai ter 1 mega 1200x1600. Isso quer dizer o quê, Luciano? Quer dizer que o que ele recuperou foi o thumbnail da foto. O thumbnail é exatamente esse quadradinho aqui que ele tem pra poder te mostrar, né? É uma prévia da foto. Então, ele recuperou o thumbnail da foto. Então, é isso aí. Infelizmente, não é uma coisa 100%. Dos operativos que eu li, reviews ali, testei por nota, é o que funciona mais ou menos bem. De certa forma, você recupera a sua foto. Só não vai ser na melhor qualidade, porque eu não sei por que ele tá recuperando o thumbnail. Pode ser que quando você pague, ele te traga fotos melhores, fotos inteiras, né? Com boa resolução. Mas, sinceramente, eu não tô afim de pagar pra descobrir isso, não. Um conselho que eu sempre dou é faça backup. Instale aí algum cloud no seu celular, como um Dropbox. Pode usar até o do próprio Google. O Google Photos tem backup também. O Google Drive, se não me engano, também tem. O Microsoft OneDrive também tem. Todos esses tem versão gratuita de uma pancadinha de giga aí. Acho que é 5 em 1, 7 no outro, 10 no outro. Pra vocês terem solução de backup das suas fotos, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso aí futuramente pra vocês. Vou trazer algumas boas opções, tá? Gratuitas todas. Pra vocês terem backup do seu celular. Mas façam backup. Não deixem só no celular. Pra vocês não perderem a foto de vocês, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com esse aplicativo de recovery. Não é lá perfeito, mas funciona mais ou menos. Pelo menos a foto você tem. Pode não ser uma qualidade fera, mas tem. Eu espero ter ajudado vocês, galerinha. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no library. Até a próxima, galerinha.